Seca Kama Ex-embaixador dos Estados Unidos alerta, Brasil envia mensagem errada ao mundo com Bolsonaro indo à Rússia. No dia 15 de fevereiro, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, viajará para a Rússia, para reuniões com o presidente russo, Vladimir Putin. Questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, está na pauta dos dois presidentes, com o assunto militar, ainda sendo uma questão a ser discutida entre os dois países. Com o aumento das tensões envolvendo os Estados Unidos, seus aliados da OTAN, a Ucrânia, e grande parte da Europa, em relação às ações da Rússia no leste europeu, A viagem do presidente brasileiro à Rússia, despertou grande preocupação das autoridades dos Estados Unidos, com o ex-embaixador norte-americano, Melvin Levitsky, afirmando que esse não é o momento certo para tal visita. Um país importante como o Brasil, fazer uma visita oficial neste momento, é realmente um sinal errado, não só aos russos, mas a vários outros países pelo mundo que podem ter disputas similares. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou por diversas vezes que o Brasil é um dos principais parceiros estratégicos de Moscou, e que uma relação de ajuda mútua mais próxima entre as duas nações, abrirá portas para novas oportunidades, não só no campo econômico, mas também no campo militar. O Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia. Trabalhamos juntos no Fórum dos BRICS e no G20. Consideramos que, em 2022 a 2023, o Brasil obterá o status de membros não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Cooperaremos até mais intensamente nas questões urgentes da agenda global na plataforma da ONU. Além disso, o Brasil tem tudo a ganhar, principalmente no campo militar, onde as forças armadas brasileiras carecem sistemas de defesa aérea de médio e longo alcance, um dos setores onde a Rússia é mais forte, com seus poderosos sistemas S-300, S-400 e S-500, que formariam um cinturão defensivo na Amazônia brasileira, que será alvo de grandes potências no futuro. A Rússia brasileira, que será alvo de grandes potências no futuro. A Rússia brasileira, que será alvo de grandes potências no futuro.